Oi, marmatinhas lindas! Fala, pessoal! Beleza? Estamos aqui de volta em Lar do Cilar, nossa linda sarizinha nova! Isso aí, gente, com o Chiquinho na minha cabeça! Chiquinho! Fala aí pras pessoas, Chiquinho! Chiquinho tá... Chiquinho... Chiquinho, olha pro lado, Chiquinho... Não, agora tá olhando, mama, tá olhando! A gente tem que fazer as vontades do Chiquinho, Chiquinho não faz as vontades de nós! E os nossos bichos de estimação é tudo malvado, tudo mal criado! Tudo mal criado, ninguém faz o que a gente manda, mas tudo bem! Eles não são mal criados, eles têm personalidade forte! Ah, tá bom, vai! Então é isso, gente! Estamos aqui de volta para mais um novíssimo episódio! E hoje, mama, o que a gente quer fazer hoje, mama? Hoje a gente quer fazer... Arrumar um pouco essa casa quebrada aqui, que a situação também é complicada essa casa aqui, tá difícil! Chiquinho vive tentando fugir pelos... Pelos buraquinhos aqui... Virar da porta ali, que não tem, né? Não tem, mas Chiquinho tá safado, tá tentando achar um lugar pra fugir, então a gente tem que arrumar isso aqui! Então a gente vai ter que arrumar a casinha! Temos que também melhorar um pouquinho a nossa plantação, né, mama? Que tá meio pop! Sim, tá tensa aquela plantação, gente! Deu um pouco de comida, mas ainda não é o suficiente, então a gente quer fazer uma plantação decente, uma plantação melhor! E por último, gente, é que a gente vai ser a cereja do bolo! A gente vai pra um lugar muito legal que a gente quer mostrar pra vocês, então fiquem aí até o final do vídeo pra vocês verem uma coisa muito bonita! Não, cara, gente, o lugar é bonito demais mesmo, gente! Mas é isso, então vamos lá, galera! Vamos chegar na nossa meta dos 600 likes, que é a meta da série aqui! Vocês têm conseguido bater isso com muita facilidade, galera! Gente, a gente tem conseguido quase o dobro! Exatamente, o segundo episódio também pegou mais de mil likes, galera! Muito obrigado, de verdade, de coração! Mas vamos lá, vamos manter a meta em 600 likes, eu sei que vocês conseguem! E é isso, gente! Vamos começar, então, amanhã? Vamos sim, só vou dar mais um último recadinho! Por favor! Não esquece de compartilhar o vídeo, galera, nas redes sociais, pra você entrar no Tempo dos Inscritos lá na Terra Encantada! Ontem os primeiros já entraram, né, mama? Isso aí, gente! Então compartilha bastante, e quanto mais compartilhar, mais chance de aparecer lá no Templo! Isso, fazer parte do Templo da Lilica, sua amiga galinha favorita! Isso! Então vamos lá, mamô! Vamos nessa! Caramba, galera! Vocês estão vendo aquilo ali? É, mãe, deu ruim pra nós! Dois carinha ali? Por falta de um, tem dois, amor! Tem dois golems! Um de diamante e um de esmeralda! Amor, é! Amor, eu! Nossa casa tá sendo invadida, amor! Eu acho que a gente precisa começar a se fortalecer, porque... Galera aqui, não tem só bicho bonito nesse lugar, não! Acho que é por isso que o nosso tio, avô, tataravô, pai, irmão, avô, tio, irmão, avô, mamota saiu daqui! Porque o lugar é perigoso! Exatamente! A gente tem que começar a se fortalecer! Então que a gente vai conseguir ir lá fora agora, com esses bichos loucos? Ah, não, eu consegui, acho que a gente até consegue, mas na verdade, tipo, tenta passar longe, porque, tipo, eles estão pro lado da casa, eles não estão nem na frente nem atrás, então acho que a gente consegue meio que contornar eles, ó! Eles não andam, parecem, tipo, eles estão ali! Mas se a gente chegar perto, eles se transformam em alguma coisa muito mais horrorosa, assim podemos dizer! Sim, quem conhece esses bichos, quem sabe, né? Quem sabe do Mocretus, galera, sabe que isso aqui vira, gente, é quem são ogros! Ogros! Não são ogros, na verdade, irmão, são golems! Tá, eles vão... tá, golems se transformam em ogro! Não, continua sendo golem! É golem? É golem! O ogro é outro bicho! Você me confunde esses dois, sabia? Sério? Não, não, mentira, eu me confundo... é... ouro com o orque! Sim, porque confundiu! Eu confundo, mas eu confundo esses bichos, tem tudo o mesmo nome! Você confunde tudo, meu amor! É tudo o mesmo nome! A notícia boa, galera, é que a gente tem praticamente um pack de ferro aqui, 63 ferros, tá? Então com isso dá pra fazer pelo menos um peitoral pra cada um, o que já dá uma mínima proteçãozinha a mais, né, amor? Exatamente! Então, amor, uma proteçãozinha aí pra você, um peitoralzinho pra você! Ai, gente, olha meus matos aqui! Vamos lá, se eu peguei... Ah, peguei, tô! Você pegou, você roubou a minha... E dá pra fazer também, gente, umas espadas novas pra gente... É, porque a espada de pedra aqui, meu Deus do céu, né? A espada de pedra, o negócio tá ficando complicado aqui, né, gente? Foi diamante, foi diamante louco também! Eu não achei diamante não, amor, tô? A boa notícia também, galera, é que eu lá nas minhas escavações do túnel da mina, eu já consegui chegar no nível 12, tá? Já cavoquei bastante, achei bastante ferro, mas foi tudo o que eu achei também, só achei ferro. Mas além disso, então... É, pois é. Mas, amor, vamos lá. O que a gente tem que fazer pra consertar essa casa aqui? A prioridade é que a gente arrumasse esses vidros aqui, né? Sim, a gente pegou areia. A gente pegou areia. Gente, do lado aqui, tá indo na direção dos golems pra lá... Mas toma cuidado de colocar, né? Pra não o Chiquinho escapar junto. É verdade, tem um deserto gigantesco, galera, um deserto muito bonito, muito legal. E lá a gente foi e pegou areia. Eu já cozinhei aqui e já transformei em vidro, então vamos arrumar esses vidros dessa casa pra ficar em despedaço aqui, né? Porque ninguém merece. Dá uma vidro pra eu arrumar também? Ah, tá. Metade. Pra você, mãe? Dá, você se ajuda um pouco. Vou arrumar aqui em cima. Oi? Eu vou arrumar aqui em cima. Ah, por favor. Ai, mamãe, eu tô roca. Você tá roca, mamãe? Eu tô. De manhã eu fico roca. Sério? Ai, fiz cagada aqui. O que você fez? Eu coloquei ele vertical. Sério? Aqui, ó. Consegue? Como você consegue? Eu não sei. Ah, você colocou ele na escada, na carpa entre os estérios que tá ali. Ah, é verdade, gruda, né? Ai, bom do céu, viu? Mas deixa eu ajudar, deixa eu ajudar. É, ajudou muito. Ajudei. Chiquinho, não dá, né, Chiquinho? Olha aqui pra mim, Chiquinho. Tá bom, mamãe, foca aqui. Qual é, mãe? Olha, Chiquinho, eu tô olhando pra janela já. Ah, larga ali por enquanto, depois a gente arruma. Não, aqui, mamãe, aqui, tô falando, tá sem, ó, tá sem. Ah, mas acabou os seus vidros? Acabou. Ah, o meu também, deixa eu fazer mais lá então. Vou ficar aqui, ó, de guardinha da janela pro Chiquinho lá embora. O Chiquinho não sair. Chiquinho. Bom, gente, além disso, tá, além dessas coisas legais aqui, dos vidros bonitos. O que você tá brigando com Chiquinho, mãe? Não, eu não tô brigando, roubei o seu Chiquinho. Amor, mamãe. Meu Chiquinho. Você tá ladrando nessa série aqui, hein, mamãe? Não, eu não posso apertar o botão errado. Eu fui sair da porta pra correr, ele sumiu. Não, se você apertar o botão direito pra abrir a porta... Ele vai embora. Você não deixou o Chiquinho sair lá fora, né? Não. Lá fora tem perigos para o Chiquinho. Eu sei. Cadê os bichos que estão lá ainda, galera? Eu acho que eles estão, vamos, pera aí. Não, 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 vai embora. Aí, te spawnaram, será? Ah, que bom. Vai embora, gente. Ai, que bom. Um, um daquele lá já é difícil o suficiente, cara. Dois, não. Obrigado. Não. E assim, dependendo do material, eles são mais fortes? Ah, eu não sei. Eu honestamente não sei. É uma pergunta interessante. Eu sempre vi eles de esmeralda. Nunca teve de diamante a primeira vez? Não, primeira vez que eu vi ele de diamante. Mas eu acho que é a mesma coisa. Sei, aham. Porque se não, o diamante realmente é mais forte, né? Ah, pode ser que seja. Vamos arrumar essa porta aqui também, mãe? Porque ninguém merece, né? Arruma a porta. Pronto. Temos uma casa minimamente decente agora, viu? Só falta arrumar aqui, ó. É, falta arrumar na salareira só. Ainda não temos condição de arrumar na salareira. Ah, eu tenho uns Bragunites aqui. Deixa eu esquentar. Que Bragunite? É, argilinha. Você tem argilinha? Mas eu acho, mamã, que a gente não precisa da argilinha. Eu acho que se a gente fizer um cinzel, a gente consegue limpar essas pedras aqui. Ahn... A gente consegue fazer um cinzel? Consegue? Consegue. A gente tem ferro, tem madeira. É verdade, né? Verdade, verdade. Verdade, verdadeira. Vou fazer aqui o palito. Fazer o graveto. Você tá usando um arquimente? Não. Eu vou fazer um cinzel aqui. Fiz um cinzel. Que também é conhecido como tissel. Deixa eu quebrar aqui. Tá. Apesar que eu achei bonita essa coisa com esses detalhes velhos. Você achou? Só eu, mas... Eu achei isso, não achou? Eu sei que é bem velho. Marmotinha, você achou bonito isso aqui? Ah, não sei. Não sei. Não sei. Deixa eles falarem nos comentários. Deixar as marmotinhas. Vou deixar bonito pra ver como que fica bonito. Pois é. Bom, gente. Mas o que a gente quer fazer agora, pessoal? A gente quer mostrar pra vocês um negócio que tem aqui. Que a gente usou pra fazer a decoraçãozinha da casa, claro. Mas agora a gente vai usar ao longo da série. Porque é muito divertido e muito legal. Ah, tem mais aqui. Faltando uns blocos. Ah, tá. Obrigado, Amar. Que nada. Que é, galera. O mod do DecoCraft. Só que o mod do DecoCraft foi completamente reescrito. Segundo o próprio autor. Agora estamos no DecoCraft 2. Estamos no DecoCraft 2. A completa... Segunda temporada. Of the mods. Mamô, cadê? Ah, obrigado. E qual é a diferença, galera? Além de ele ter melhorado muito a interação. Tipo, as coisas praticamente não bugam mais. E você pode sentar... Oi, mamãe. Oi, mamãezinha. Tudo bem? Agora, pra você fazer os itens é diferente. A gente tem que craftar primeiro a DecoBent, né, amor? DecoBent. Você poderia, por favor, mostrar pra galera como é que crafta a DecoBent? Sim, mas não posso. Não posso, não posso. Porque a gente não tem lápis lazuli, gente. Ou qualquer outro corante azul. Corante azul. É que, na verdade, eu acho que é basicamente o lápis lazuli que dá o corante azul, não é? Não, tem umas florzinhas. Tem outras aqui? Deixa eu mexer. Tem uma flor do Biomes, tem uma flor do Plant. Aqui, ó. Corante azul e corante azul do Biomes o Plane. Quem que dá é a Jitirana e o Cogumelo Índigo. É, o Cogumelo Índigo. Ah, não, só são esses dois mesmo. É a Orquídea Azul do Minecraft e também da Corante... Não, da Corante Azul Claro. Azul Claro. Eu quero azul. A maioria é azul claro. A gente tem aqui uma flor que dá azul claro aqui, ó. Essa florzinha aqui, que é a Hortência. É, a grande maioria é azul claro. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou minerar um pouco agora. Vamos lá minerar um pouquinho, mãe? Vamos lá. Vamos ver se a gente acha lápis lazuli. Ou se por um acaso a gente acha essas de Jitirana pelo caminho. Vamos nos dividir. Se é minério, eu vou procurar a flor. Ah, faça a vida, né? É. Faça a vida. Gente... Ai, tá levando hit. O que foi, mãe? Cuidado. Um prickly lettuce. Nossa, um alface do mal, mamô. Tá me batendo. Um alface do mal, tá te batendo? Alface do mal. Viu, quer ser amiga dos vegetais, é isso que dá. Olha, ele dá tornes em mim, safado. Bem feito. Mamô, achei um lugar mais bonito aqui. Onde? Não sei. Eu tô embaixo da terra aqui. Eu tô cavocando aqui ainda. Como eu falei, eu fui atada de flor, né, gente? Aí eu achei uma vilinha. Queria mostrar a vilinha pra vocês. Porque parece que ela tá tão bonitinha. Eu vou querer ver ela em vídeo depois. Porque eu tô aqui cavocando ainda, galera. Não achei... Gente, eu já achei redstone. Tá? Eu já achei muito ferro. Eu já achei esmeralda. Que eu ainda não consegui... Quer dizer, eu poderia ter pego. Mas é que minha pequenita de ferro quebrou. Mas eu ainda não achei lápis lazuli. Caramba. Tá difícil. Mamô, se você conseguir achar as plantinhas... É. Eu vou ser muito grato. Porque aqui minhas escavocações ainda estão bem trabalhosas. Mas então, a gente mostra... Olha aqui, gente. As coisinhas do plant. Mega pé. Olha as florzinhas. É que tem muita florzinha do plant, mamô. Ah, legal, mamô. Rouba algumas. Pelo menos um exemplar de cada. Só pra gente ter, assim, sei lá. Mas é muita. Eu não tenho mais inventário. Eu não fiz mochilinha pra vir. Olha aqui, olha que bonitinha. Olha essas coisinhas. Sim, gente. Gota de flor. É. Ela gosta de flor. Olha. Aqui também. Aqui tem essas casinhas. Aqui é a outra vila que a gente percebeu. A gente achou lá. Ela não é tão bonita. Olha isso aqui. Amor. Eu. Olha isso aqui. Se você achar livro... Porque aí você tá numa vila. Se você achar livro... Roubei. Roube pra nós, tá? Por favor. Tá bom? Tá bom. Por favor. Tá bom. Eu acho que não dá. Não dá. Eu vou roubar esse negócio. Que vai voltar na minha casa. Por favor, mamã. As vilas do Minecraft foram feitas para isso. Roubei. Exato. Ih, eu tô sem espaço. Então jogue fora algum mato que você deve tá aí. Não, eu tenho muito mato. Não quero de mão. Fora meus matos. Liga uma pedra. Eu não sei se achar. É, eu tô com bastante. Continuar aqui a minha... Olha aqui mais coisa pra roubar. Aqui, ó. Vou contar aqui, gente. A minha árdua jornada por plantinha azul. Pois é. Ai, gente. Tô aqui de volta depois das minhas andanças. Eu tô com um bolho no pé já. É, mas não é você que tá minerando lá. É fácil andar. É gostoso achar lugar bonito pra ir. Eu fiquei lá com a picaretona só. Pá, pá. É assim que é a vida, mamã. É assim que é a vida. Eu tô comidinha pra você, mamã. Porque eu sou pauzinha. Porque a minha acabou no meio das andanças. Mas a mãe... Eu. Achou. Ai, você achou. Ele achou, gente. Mas achei cinco só, tá? Veio quase nada. Tipo, achei quarenta ferros. Quarenta ferros. Achei umas duas ou três esmeraldas. Mamã. Pra achar cinco lápis azuis. Mamã. Aceita, mamã. Aceita que a gente é assim. É isso. O azar é nosso amiguinho. É nossa companhia. Ai, Betinho, no microfone. Mas é, galera. É isso aí. É... É... Mamã, me deixa passar de uma cor pra você. Por favor. Ó, como a gente vai ter que melhorar as nossas plantações, ó. Olha o que eu achei nas minhas andanças. Ah, berries. Berries. Vai fazer um monte de coisa. Tem um monte de receita. Que legal. Sério? Sim. E é só plantar elas? Como funciona? Tipo, tomate? Oi? Não sei. Se vira. Bom, é difícil. Descobre aí. Mas, amor. Vamos, então, primeiro fazer a mesa do... Eu vou fazer. Do DecoCraft pra mostrar pra galera. Que é muito legal. Eu vou fazer aqui pra vocês. Tinta vermelha. A Gila tá aqui comigo, tá? A gente vai fazer o bloquinho pra você. Ainda tinta vermelha, mamãe. Tinta vermelha? Tá aqui, ó. Essa plantinha aqui, ó. Hummingbird bush. Ela da Red Dye. É o bush do canário. É. Beija-flor, sei lá. Beija-flor. Aqui eu preciso de azul, que se não me der, eu preciso de verde. Verde é o... O alface do mal. O alface do mal é verde? É o alface do mal é verde. Tá verde? Tá. Deixa eu ver o alface do mal primeiro, se eu transformar ele em tinta. Tá. Deve ser engraçado. Não, mas ela é feinha. Não, ela é feinha mesmo. Tipo, não parece uma alface. Eu preciso de... Brickley Lettuce. Enfim. Tá. Vamos ver aqui o que eu preciso fazer mais. Porque o nome do negócio é decobent. Decobent. Isso. Tudo junto. Decobent. Se precisar também de um bloco de argila, que já tá aqui comigo, tô. Joguei pra você. É, então é isso que eu preciso. E uma working bench, né? E uma working bench. Eu não tenho working bench. Vou fazer aqui. Faz aí. Tem madeira? Tem. Então você faz ali e já mostra tudo pra galera. Daí a gente acha um lugar bem durão pra colocar ela. Tá bom. Hum. Aqui embaixo tá meio... Construindo. Vermelho. Nossa, agora que eu fiz working bench aqui. Pois é, né, mãe? Cadê a verde? Aqui. Aqui. Vamos lá. Opa, você tá dando aqui, né? Aposto aí, não. Aqui. Aqui. Vermelho. Tem uma fazenda aqui, tipo, eu clico e ele vai pro lugar certo? Já? Com o Ney, se você selecionar a coisa, se tiver aquele pontinho de interrogação ali do lado, você clicar, ele já mostra onde vai ficar cada coisa. Ele mostra, mas ele não coloca. Se você der shift e clique, ele já coloca. Shift e clique no pontinho de interrogação. É, não... É, não... Já era, né, então. Deixa eu fazer. Pronto, já fiz aqui. Onde eu vou me colocar, mamão? Olha, olha que diferente, gente. Você tá vendo? É, ele mostra o lugar, o jeito que ela vai ficar, né? É. É muito sensacional. Dá pra você saber o tamanho e tal. Então, não sei, amor. A gente tem que achar um lugar bem legal. A gente tem que ter um ateliê nosso. No quarto aqui em cima? Pode ser, eu não vou colocar. Porque o quarto tá bem espaçoso aqui, né? Não tem nada aqui. Né. Que, aliás, tem duas camas, não é mais nada, né? A gente vai dar. Vou pôr aqui embaixo da janelinha. Tá bom, põe embaixo da janelinha, então. Olha! Que bonito, que legal, que beleza, que alegria. Nossa, ele tá muito mais bonito, olha. Muito mais bonito. E olha agora, mamão, abre aí pra você ver como que é. Gente, que sensacional isso aqui. Você abastece ele com clay ali, você coloca clay, como que funciona? Deixa eu ver. Vamos ver. Vamos aprender, gente. Ah, eu coloco as clays aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei clay. Aham, colocou clay. O que que é que é? Espera, deixa eu tirar aqui. Deixa eu apertar pra baixo. Deixa eu apertar pra baixo. Olha, ele transforma em clay, ó. Viu? Não, não vi. Eu coloco ali no Drop Resource Rear, que é aquele xzinho, eu coloco a clay ali. Daí eu aperto a setinha pra baixo, ele joga no balde, embaixo ali, ó. Viu? Ele meio que armazena clay ali nesse balde, ó. Cabe até seis mil clay. E, ó, cento e dez barra seis mil. É que tá bem pouquinho, né? É... É, cada clay dá uma clay, né? Não, não, tô falando assim, é tipo, é pra ele encher, não era? Não, mamão. Cada clay dá uma clay. A gente colocou, sei lá, cinquenta clay, ele dá cinquenta clay. Ele cabe até seis mil clays, entendeu? Não, mamãe, você não tá entendendo. É tipo, ele vai... Ele é um baldinho. Ele vai encher, só que não tá aparecendo muito ainda, porque tem pouco. Ah, sim, sim. Aqui embaixo, tem uma linhazinha aqui, ó. E daí ali embaixo, amor, ó, é as tintas, ó. O RGB, Red, Green and Blue. E eu coloco a Pick Up Finish Model Here. Ah... É, e daí você escolhe o modelinho que você quer ali, creio eu, e pega. Mas calma, onde eu coloco a cor? Eu coloco aqui em cima? Ali naquele balde ali, ó. Como coloca ela, eu não sei, mas é ali. Olha! Ah, é ali mesmo, ali em cima. Você viu a ideia de fazer isso aqui já, ó. Stained Glass. Não, mas não precisa. Não, não precisa. Ela vai fazer isso aqui. Papel picado. Que legal, cara. Vamos colocar... Você põe os recursos ali, vai jogando, e depois você pega o modelo que você quer. Espera aí, deixa eu ver aqui, ó. Vamos pôr uma vermelhinha. Vamos pôr uma verdinha aqui, que eu vou ver o que acontece. Sim. Você põe ali, aperta pra ele descer o recurso, né? Aqui. Ó, já vai liberando as coisas tudo. Vai liberando as coisas, daí você escolhe... Tá vendo? Sim. Olha, mamã, quanta coisa liberou. Liberou quase tudo, já. Aqui, eu coloquei uma corzinha de cada. Uma corzinha só? Uma corzinha dá oito. Nossa, agora tá muito... Ah, não, dá. Ele sempre deu bastante coisa mesmo, tá certo. É, sim. Isso é normal. Olha, dá pra fazer um monte de coisa já, mamã. Dá pra fazer um monte de coisa. Só que acho que é uma coisa só. Que da hora. Gente. É, uma coisa de cada. O que a gente pode fazer, amor? Só pra começar a decorar a nossa casa, que vem bonitamente. Ai, mamã, não sei agora. Não sei, tem muitas opções, mas tá muito da hora. Quer ver? Eu quero fazer um... Quando eu quero fazer aquele barril que dá pra pôr comidinha, eu quero mostrar pra nossa cozinha, no próximo episódio. Seria uma boa começar a fazer nossa cozinha. É o barrel mesmo? Eu acho que é o barrel. O barrel que tem maçã, eu tenho certeza que dá pra pôr coisas. O barrel só, eu não sei se dá, mas eu acho que deve dar, né? Cadê o barrel com maçã aqui? Tem um barrel que tem maçãzinha. Pode ser, não sei. Achei, achei, achei. Barrel, red, apple. Muito da hora, mano. Ai, que bom, que legal. Que da hora, cara. Olha essa nossa futura cozinha lá embaixo, né? A cozinha tem que ser lá embaixo, é. Tipo, a cozinha vai ter que ser algum lugar aqui, perto da lareira, não, né? A lareira é a sala de estar. É a sala. Eu tenho que passar a escada aqui, tô pensando em fazer ela de outro jeito. É? Acho que esse design do nosso tio-avô, avô do tio, do pai, da mãe, marmota. Do tio, marmota, não tá legal, né? Não tá legal, eu não gostei. Então a gente refaz a escada, mãe, mas... Ai, pode ser aqui, assim, nesse cantinho aqui, a cozinha. Pode, ficaria legal. Então tá com o barril aí pra gente ver. Não pode ficar perto do... Não pode ficar perto do quê? No meio dos baús? Não, não pode ficar perto de parede. Sério? Sério, ó, dá uma olhada pra você ver. Deixa eu ver, joga aqui. Claro que pode. Ah, mas por que o barril não deu? É porque você tava de lado, ó. Ele dá pra você pôr ele anguladamente, entendeu? Anguladamente, daí não dá porque ele pega um pedacinho do espaço, mas assim dá, ó. Olha, eu tenho uma maçã aqui. Que da hora, que sensacional. E agora, como é que eu pago a maçã? Ah, olha aqui, ó. Maçã, eu coloquei maçã. Que da hora. Tá vendo aqui eu coloquei maçã? Muito bom, toma, muito bom, né? Muito bom. Olha ali, pinta até a cor. Gente, o mod novo do Tecocraft ficou muito bom. Muito bom mesmo. Cara, isso tá muito bom, muito legal, muito legal. Muito sensacional. Tá muito mais fácil agora, você só coloca as coisas lá e só pegar. E já era, e já era. Minecraft, Minecraft, dica pra você, viu, Minecraft. E a própria gente de colocar ele tá bem melhor também, né? Sim, bem melhor. Não buga mais e tal. Nossa, ficou muito, muito bom. Amor, acho que a plantação vai ficar pra hoje, a plantação? Arrumar a plantação? Eu acho que não, amor. Porque eu quero mostrar aquele lugar bonito pra galera ainda. Sim, a gente conseguiu fazer. A gente acabou demorando muito pra achar o fio da mãe do Lápis Lazuli. Do Lápis Lazuli. Mas vamos lá, então. Vamos mostrar o lugar bonito? Vamos dormir primeiro, amor. Porque tá amanhecendo. Tá amanhecendo. Então não vamos dormir não, porque tá amanhecendo. Vem, amor. Tá bom. Vamos lá, então? Vamos lá. A gente vai aqui ou se quer que eu a gente dê uma cortinha pra galera ir mais rápido? Eu vou só mostrar pra galera. Ó, aquilo ali é um ogro, amor. Tá vendo? Toma muito cuidado que ele também quebra blocos, ó. Ah, o ogro ele é verde. É, ele é verde. Olha que são verdes. Então é pra lá, gente, ó. Em direção onde o sol nasce que a gente vai, tá? O Briar, que é a mesma coisa, só que é em inglês, né? É. É, em direção onde o sol nasce lá, galera, que a gente vai. Só que é um pouquinho longe, tá? Então a gente vai dar um cortinho aqui. Porque fica mais prático. A hora que a gente chegar lá a gente mostra pra vocês. Porque o lugar é muito, muito da hora. Vamos lá, então. Gente, estamos chegando. Estamos chegando. Olha esses negócios loucos aqui. O que é esse negócio louco aqui? Eu não lembro dele. É um Asperbomba, do Plant Megapack. Logo acho que você não lembra. Não, não é quando eu vim aqui da outra vez. Ah, é que você passou ali por cima do morro, eu acho. É, entrando pra outro lugar. E aqui, amor, aqui tem um monte de melancia pra gente pegar. Tá em melancia. Vou pegar melancia pra gente pegar. Não vou pegar um monte também pra não estragar o lugar aqui, mas, tipo, pegar o suficiente e a gente transforma depois em sementinha e planta. Olha, gente, olha que diferente essas flores tudo aqui. Muito bonita essa flor, né? O que é essa flor aqui? É a Voodoo Lily. Acho que eu peguei uma dela. Voodoo Lily. E você pegou dela, eu acho, amor. Mas, continua vindo, continua vindo aqui, amor, que o lugar mais bonito tá por chegar ainda. Essa floresta, gente, ela já é bonita por isso só. Só pelo fato de, tipo, ter um monte de planta do Plant Megapack, tipo, envolvida nela. Olha nas árvores, meu amor, tipo, um monte de plantas do Plant Megapack, tipo, tudo pendurado nas árvores. Sim. Olha aqui, tá vendo aqui, ó, aqui esse aqui, matinho. Sim, sim. Cadê matinho? Tipo, muito doido. Aqui tem uma aranha. Aranha. Ai, meu Deus do céu, morri, morri. Socorro, o que que é? Morreu? Ah, não, é uma Poison Ivy. Ah, é Poison Ivy do Bairro, mas o Plano é muito bonitante. Mas aqui, que bonita. Honey Spurge. Mamã, perdi você de vista, não achei. Ai, mas... Mas ainda não é o lugar mais bonito, gente. Ainda não é. Continua vindo pra frente, amor, continua vindo pra frente. Olha aqui, que bonito esse negócio aqui. Isso aqui eu acho muito bonito. Essas vinhas, flores do Plant Megapack, cara. É muito bonito. Não, mas esse aqui é azul, não é azul que a gente tá procurando, será? Mas acho que ela não vira tinta, né? Será que não? Não sei. Ah, não, porque o Ney não falou, né? O Ney não falou. Ah, o Cabelinho é branco. Ai, meu Deus do céu. Sai daqui, Paz do Mivi. Paz do Mivi é muito chato. Ai, que um judeio. Mas estamos quase chegando. Momo anda por aqui, mas... Velho, esse lugar aqui é muito legal. Vem, Cabelinho, que a Momo quer uma cela. Olha esses matos aqui, que da hora. E por que a gente tá procurando esse lugar, galera? Porque a gente tá com planos de expandir as nossas construções e a nossa futura vilazinha pra cá, tá? Sim, é longe. É um pouquinho longe, tá? Passa por dentro da montanha, mas nada que com um bom projeto arquitetônico. A gente vai transformar a velha casinha. Olha ali a vermelha que eu tinha. A velha casinha do nosso tio, o avô, blá blá blá, que você já sabe muito bem. Nossa, o nome dela, sabe? Língua do mal. Pois é. Não, é Língua do Diabo, né? É, Língua do Diabo, é. Língua do Diabo. É, essa planta é famosa também. É, nada que a gente não consiga transformar aquela velha casinha numa cidade próspera, né, mãe? Sim. Fundar uma nova cidade aqui. Então, olha esse lugar, gente. Olha esse rio. Tipo, ele dá essa entradinha, lá pra frente ele abre, vira água mesmo. Tipo, um mar, sei lá. Amor. Amor. Achei uma tartaruga. O quê? Uma tartaruga. Uma tartaruga. Tá nadando ali, ó. Que bonitinha. Amor, olha, é tão fofa. Que bonitinha. É a minha, é a minha. Eu vou dar um nome pra você, aí eu vou dar muito amor e carinho. Vem aqui. Ela vira, mamor, quando você clica nela. Mas como que eu pego ela pra mim? Não sei como você pega a tartaruga. Não sei se dá pra pegar a tartaruga. Tem que pegar a tartaruga minha. Tartaruga. Não, você tá virando a tartaruga. Eu quero ela pra mim, você falou que eu só dou o botão direito. Mamor. Engraçado. Como que eu pego a tartaruga? Preciso dar pra fazer o item? Eu acho que não dá pra pegar a tartaruga, mamor. Talvez com etiqueta, talvez dê. Mas assim, no normal, só que eu clique em não, você vira a tartaruga. Mas por que com o Chiquinho deu? Porque o Chiquinho dá, né? Tem muitos bichos que dá, tem uns bichos que não dá. É assim que a vida funciona. Você mentiu pra mim, você vai colocar o seu botão direito. Me mentiu. Me mentiu legal. Eu te menti. E você viu que aqui pro lado tem um outro bioma muito louco, né, amor? Ai, eu vi. Mostrou pra galera também já. Não. Gente, olha aqui que tem pro lado nós temos um bioma de mesa. Ou tipo mesa. Tipo mesa, não é mesa, eu acho. Porque mesa, geralmente é laranja. Não é laranja, não. É normal, amarela, branca e vermelha. Mas é um bioma com argila endurecida muito legal. Gente, eu achei esse lugar muito bonito. Olha esse ângulo aqui, amor. Vira pra cá, vem aqui. Vou comprar um rato pra mim, rato branco. Lol. Mamor. Eu. Aqui só pra mostrar pra galera. Cadê? Essa visão aqui. Olha isso. Tipo, que lugar da hora, cara. Deixa eu ver. Olha. Droga. Olha. Muito bonito, né? Muito bonito, mamor. Muito bonito esse lugar. Olha isso aqui. Madagascar Palm. Ah, mas também é Madagascar. Esse aqui é Madagascar. É, aqui é Madagascar. É, também é Madagascar. Olha aqui uma. Olha aqui uma lilipede com flor. Sim, que bonito, cara. Blue Water Lily. Muito bonito. É, a Blue Water Lily dá coisa azul, claro. Salve eu aqui, mamor. Pensando no seu caso. Mas esse lugar é sensacional, né, gente? Muito bonito. Então é por isso que a gente tá pensando em expandir. Pelo menos fazer, sei lá, um porto. Fazer umas casinhas. Sei lá, uma segunda vilazinha aqui, talvez. Não sei. De coisas na... Na floresta, né, amor? Tipo, sei lá. Nossa casa na floresta. Verdade, né, fazer uma casa na floresta. Sim. Super gostei. Olha, tem até aquelas coisinhas lá, Pink Flower and Vine, Vine Rosinha. Sim. Mas enfim, né, gente? Pro episódio de hoje foi isso. A gente queria mais era arrumar nossa casa mesmo e mostrar esse lugar bonitão pra vocês aqui. Pro episódio que vem agora a gente já tá com bastante recurso. A gente já arrumou nossa casinha. A gente já vai começar, de fato, com as construções. E se pá, começar a correr atrás de mais bichinhos do Mocri. Sim, aquela taruga. É uma areia movediça, mãe. Ih, morreu. É muita areia movediça. E agora eu tô indo lá pra frente. Não, de boa. Se vira aí. Aqui, tá. Se virou? Tô, 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 tô quase. Vamos voltar pra casa, então, pra gente... Vamos. Falar um oi pro Chiquinho e a galera falar tchau pro Chiquinho. Tá bom. Vamos voltar. Ah, estamos de volta. Novamente. Nossa, casinha. Pelo segundo mês de dia. Chegou mais tempo, mãe. Tá começando a chover. Mais um pouquinho a gente ia tomar chuva na cabeça. Verdade, mãozinha. Caramba, hein. Amor. Oi, mãozinha. Você sabe que eu gosto muito de você, né? É. Então, olha o que eu peguei pra você. O quê? O que é isso aí? Com muito carinho. Olha que flor bonita pra você, tá? Deixa eu ver, cadê? Uma florzinha pra minha florzinha. Oh. Sino de Lázaros. É, não sei o nome, mas é porque ela é bonita. Lázaros Bel. Deve ser. Ai, deixa eu colocar aqui assim, ó. Ai. Pegada, mamô. Beijinho. Mua. Mua. Beijinho. Gente, acho que eu quero falar, então. Foi isso que a gente queria pro episódio de hoje. A gente voltou aqui pra gente se despedir também do Chiquinho. Né, Chiquinho? Lindo. Chiquinho, a gente tem que achar sua amiga Lilica agora, Chiquinho. Sim. Porque a gente precisa de... De, 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 como é o nome? Que negócio? De etiqueta pra conseguir achar a amiga Lilica. De etiqueta. De etiqueta. De etiqueta pra achar. A gente vai ter que ou se aventurar ou ficar pescando até achar uma etiqueta. Até achar uma etiqueta, exatamente. Daí a gente traz sua amiga Lilica, tá bom, Chiquinho? Exatamente. Mas isso. E a amiga Lilica é de vocês também, né, gente? Lógico. Mas isso, galera. Pro episódio de hoje foi isso. Agora a gente já tá com bastante recursos. A gente já começou a arrumar nossa casinha. Já fizemos o working bench ali do DecoCraft pra gente poder decorar. Então a gente já praticamente pode começar a fazer todas as coisas legais que a gente quer fazer aqui. A gente já deu aquele primeiro salto inicial de Minecraft, que é a parte mais difícil, né, mãe? Sim. Está aqui mostrando o Chiquinho pra galera. Então a gente já tá bem. Temos ferro pra caramba. Ajuda pra fazer umas armaduras, umas armas e tal. Isso mesmo. Então, aguardem que agora a nossa criatividade vai entrar em ação. E galera, como sempre a gente pede, deixem nos comentários sugestões de construção também, gente. Isso mesmo. Nessa série, como a gente disse que vai ter uma pitadinha de crônicas aqui, a gente também vai pegar algumas sugestões de vocês, pessoal. Exatamente. Então, essas construções, coisas legais relacionadas aqui ao sítio, a uma casinha mais isolada e tal, né? Então, sei lá, construir um moinho, que já é uma ideia que eu tenho, tudo bem, mas construir um moinho, uma plantação legal, construir um celeiro pros bichinhos, construir não sei o que lá. Deixem ideias que a gente vai usar. Beleza, gente? Isso mesmo, galera. Obrigada por terem assistido ao vídeo. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. E fiquem aí, grudadinhos para o próximo, que hoje ainda tem mais vídeo. Fica ligado no canal, hein? A Chiquinha é muito mal educada, o Chiquinha não olha pras pessoas. Aqui, ó. Ele tá olhando pra mim, ó. É. Ele fala, ah, meu dono bonito ali. Então é isso, galera. Vai lá, que é o seu dono, então. Vai. Falouz. E fui, gente. Tchau, galera. Um grande beijo. Não esquece de deixar o seu super mamã até like. E também de seguir a gente nas redes sociais, que sempre ficam aqui na descrição do vídeo. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um beijo.